O tema nosso de hoje são os efeitos do direito de família nas sucessões causa-mortes. Se nós formos examinar o nosso Código Civil, nós vamos notar que todo ele é um tema orgânico, que os assuntos que lá tratam se entrelaçam entre si. Porque todos eles fazem parte das relações civis do cidadão. Não existem departamentos estancados no Código Civil. Tudo ele é um todo. Mas, se nós formos analisar a parte especial dele, nós vamos encontrar os cinco grandes direitos civis. Que são cinco livros da parte especial do Código Civil. Nós vamos encontrar o direito das obrigações, o direito de empresa, que estava no Código Comercial de 1845, que passou a estar no nosso Código Civil. O direito das coisas e o direito de família e o direito das sucessões. Esse código em vigor, ele inicia essa parte especial com o direito das obrigações. Miguel Reale dizia que a inauguração com esse tema das obrigações se fazia necessária, porque as obrigações são mais abrangentes na vida de um homem. O homem realiza obrigações na maior parte da vida dele. Agora, o Código Civil de 1816, Clóvis B. Viláqua dizia que inaugurava a parte especial, no livro 1, com o direito de família. Porque as primeiras relações do homem, elas surgem no seio da sua família. Agora, no livro 4º do Código Civil em vigor, ou no livro 1 do Código Civil de 1916, o direito de família é o mesmo. É o mesmo em termos de proteção do Estado. Por quê? Porque a nação não é formada por indivíduos. A nação é formada por famílias. E, quanto mais estruturada estiver essa família, quanto mais protegida estiver a família, nós vamos ter uma sociedade mais equilibrada. Então, para nós, operadores do direito, nós temos que ter um olhar especial para esse direito. Para esse direito que tem a primazia constitucional. Nós devemos olhar esse direito, como diz o professor Sérgio Rezende, dos direitos humanos familiares, que são os direitos humanos básicos da vida de um cidadão. Agora, esse direito de família, ele traz várias influências nesses outros ramos de direito do Código Civil. Se nós formos analisar o direito das obrigações, nós vamos encontrar questões que o direito de família tem que ser aplicado. Se nós formos analisar o direito das coisas, vamos encontrar o direito de família lá, que também deve ser aplicado. O direito de empresa e o direito das sucessões. Eu, aqui, uma vez, falei que esse termo sucessões é um termo impróprio para essa sucessão causa-mortes. Porque o ideal seria direito de herança. Porque sucessão é suceder. E nós sucedemos em relações intervivos, e não só em relações causa-mortes. Se nós formos analisar um contrato de venda e compra, vai haver uma sucessão do vendedor pelo comprador. Vai haver uma substituição naquela relação jurídica. E na sucessão causa-morte, também há uma substituição. Porque morre-se o indivíduo, enterra seu corpo, o que resta dele? O seu patrimônio objetivo. E esse patrimônio vai ser repartido entre os seus herdeiros. Por isso que o termo adequado seria o direito de herança. Porque aí a sucessão de direito de herança seria só causa-mortes. Mas assim não quis o legislador, então nós vamos chamar esse direito de direito das sucessões. E esse direito das sucessões, quando ele recebe a influência do direito de família? Lembrando que sempre que nós estivermos examinando um conflito jurídico, nós temos que analisar os princípios daquele instituto que nós estamos analisando. Se nós estivermos analisando um contrato, nós vamos ter que analisar os princípios contratuais que regem aquela relação contratual. Agora, o direito de família vai entrar numa relação contratual? Muitas vezes, sim. Nós vamos ter um homem casado que está contratando, nós vamos ter que examinar a relação familiar dele. Agora, o direito de família entra com aspecto secundário, não como o aspecto principal. Então, o direito das sucessões, nós analisamos o princípio do direito das sucessões, é a liberdade de deixar o seu patrimônio para quem quiser. O princípio é fazer testamento, dispor do seu patrimônio para quem é o autor da herança, para quem é o dono do patrimônio, assim entender. Mas o que o legislador fez? Para aqueles que têm parentes próximos, esses não têm a liberdade de dispor dos seus bens em testamento. Por quê? Porque é no seio da família, nessa intimidade, nessa vida íntima, que surgem os maiores conflitos. Se o legislador desse total liberdade para a pessoa dispor do seu patrimônio, haveria muito pai deserdando indiretamente o filho. Hoje, a deserdação tem que se atender àqueles requisitos estreitos do Código Civil. Então, o pai que tem filhos, ele pode dispor do seu patrimônio todo em testamento? Não. Ele tem que reservar uma parte. Que parte é? A reserva da legítima, que é dos seus herdeiros. Para proteger essa família, o objetivo do legislador. para proteger o patrimônio dessa família. A outra metade do patrimônio, o autor de herança, ele tem plena liberdade de fazer testamento e deixar para quem ele entender. o autor de herança que tem esses parentes próximos com a sua morte, para quem será que é determinado o seu patrimônio? O Código Civil, ele disciplina, ele determina regras. O artigo 1829, ele disciplina a divisão do patrimônio determinando a ordem de vocação hereditária. É uma ordem, uma classificação. E no inciso primeiro, desse artigo 1829, ele traz as pessoas que vão herdar o patrimônio daquele que faleceu. Ou que deixou o testamento só da cota disponível, ou daquele que não deixou o testamento. Quem que vai receber esse patrimônio? Então, nós vamos buscar lá no direito de família os parentes daquele que morreu. Em primeiro lugar, os descendentes. São aqueles que descendem da pessoa que morreu. Os filhos, na falta dos filhos, os netos. E o cônjuge sobrevivente. O Código Civil em vigor, ele trouxe um direito novo ao cônjuge, que é o direito de concorrência, de concorrer com os descendentes. Quer dizer, de receber uma parte da herança junto com os descendentes. No Código Civil de 16, não. Em primeiro lugar, herdavam os descendentes. Lembrando que a lei que rege a sucessão é a lei da data do óbito. Se o óbito ocorreu sob a égide do Código Civil de 16, que muitas vezes a gente encontra certas sucessões em que não foi feito inventário, que não foi feito partilha, nós vamos aplicar o Código Civil de 16 nessa partilha. Agora, aquela sucessão que ocorreu a partir de 2003, quando entrou em vigor o Código Civil que nós estamos aplicando agora, é por ele que será regi. Pois bem, esse direito de concorrência que tem o cônjuge sobrevivente, como eu estava falando, no Código Civil de 16, ele não tinha esse direito. Por quê? Porque o regime comum, o regime que a maioria das pessoas casava, como eu casei sobre a égide desse regime, era o regime da comunhão universal de bens. O regime da comunhão universal de bens, tudo é comum ao casal. Com a morte de um deles, o outro vai receber a sua ameação, vai ter direito à sua ameação. Só que veio a lei do divórcio e, na lei do divórcio, ela mudou esse regime comum e passou a ser o regime de bens, o regime da comunhão parcial de bens. E esse regime da comunhão parcial de bens, ele propicia para o casal a existência de três patrimônios. O patrimônio do marido, o patrimônio da mulher e o patrimônio da sociedade conjugal. O patrimônio do marido ou o patrimônio da mulher são chamados de bens próprios. São bens que não se comunicam em razão do casamento. Por exemplo, o cônjuge que recebe uma herança, essa herança é bem própria dele, porque é aquisição a título gratuito. Então, não comunica com o outro no casamento. Que recebe um bem por doação, também não há comunicação, porque é aquisição a título gratuito. Havendo aquisição a título gratuito, não há comunicação. Só vai haver comunicação nos bens que houve sorso comum do casal. Que o casal conquistou com o seu sacrifício aquele patrimônio. As aquisições a título onerosos. Essas aquisições a título onerosos durante o casamento no regime da comunhão parcial de bens são chamados aquestos. Então, o que se comunica? Os aquestos. O que não é aquesto não comunica nesse regime. Agora, voltando para o direito das sucessões. Nesse artigo 1829, inciso I, que o legislador falou que o cônjuge concorre com os descendentes, todo cônjuge, será que vai concorrer com o descendente? Não, nós vamos ver que há exceções ali. Não concorre com os descendentes aquele que é casado no regime de comunhão universal de bens. Por quê? Porque já está protegido com patrimônio e razão do regime que norteou o casamento. E também não concorre com o cônjuge sobrevivente os que foram casados no regime da separação obrigatória de bens. O que é esse regime da separação obrigatória de bens? Se nós formos examinar a lei, nós vamos verificar que tem certas pessoas que não têm liberdade de escolher o regime de bens na hora de casar. Que o legislador impõe que se case naquele regime. como, por exemplo, os inúbeis. O que são os inúbeis? Aqueles que não têm idade para casar. Os menores de 16 anos. Aqueles que precisam de um suprimento de idade e uma autorização judicial para casar. Aí o juiz vai lhe dar autorização para casar. Só que no regime da separação de bens. Os viúvos e os divorciados que não fizeram partilha do casamento anterior para não haver confusão de patrimônio. Esses são obrigados a casar no regime da separação de bens. E os maiores de 70 anos? O presidente Lula, nos últimos dias do seu governo, sancionou uma lei dando 10 anos a mais para os velhinhos de liberdade, de escolher o regime. Porque antes, pelo Código Civil, era 60 para o homem e para a mulher. Agora, com essa lei de dezembro, sancionada pelo presidente Lula, os velhinhos ganharam mais 10 anos de rigidez mental. Eles ficaram mais lúcidos por mais 10 anos. Mas, depois de 70 anos, são obrigados a casar no regime de separação de bens. A doutora Maria Berenice, do IBDFAM, critica muito essa imposição do legislador, porque ela diz que alguém que a vida inteira lutou para adquirir um patrimônio, chega nessa altura da vida, vem o Estado tutelando esses velhinhos, dizendo que não tem capacidade para administrar. Se alguém quiser casar com você, ou é com o interesse do seu patrimônio, e que você vai destruir tudo com a nova relação, e a sua família não vai receber nada. Então, diz ela que é uma forma de herança de pessoa viva, de tutelar a herança de pessoa viva. Pois bem, então, quem são os concorrentes na herança? Os concorrentes na herança são os casados no regime da comunhão parcial de bens, desde que o falecido tenha deixado bens próprios. Quer dizer que não são todos aqueles que casaram no regime de comunhão parcial de bens que tem na herança, lá no direito das sessões, o direito de concorrência. Aquele que morreu tem que ter deixado, não só a questos, não só bens que faziam parte da sociedade conjugal, bens próprios, bens individuais. Se discute muito o que são esses bens próprios. Se deixar mil reais em uma poupança, deixou bens próprios. Se discute muito isso. O que são esses bens próprios? É bem próprio. Se deixou mil reais em uma poupança, é bem que se deixou incomunicável com outra, é bem apenas daquela pessoa. Ou, então, casado no regime da comunhão parcial dos aquestos, que é esse regime novo, que eu conheço pelo menos só... Hoje eu conheço um casal que escolheu esse regime para casar. Porque ele e ela são advogados. Porque acho que vão fazer contabilidade do patrimônio. Porque é um regime que dá certo lá no direito alemão. No nosso direito não tem nada a ver. Mas quem é casado nesse regime tem o direito de concorrência. Depois que fizeram a composição de massas com a morte, que se apurar qual é o patrimônio de um, de outro, qual é a ameação de cada um, compor essa divisão toda, contratar um contador para fazer tudo isso, aí ele vai ter o direito de concorrência. E no regime de separação convencional de pêns. Aqueles que casaram no regime de separação legal, que a lei impõe, não tem o direito de concorrência. Porque seria desvirtuar o regime no direito das sucessões. Se no direito da família impõe casar naquele regime, não tem nada a ver depois no direito das sucessões, dar mais direito para o viúvo, para o cônjuge sobrevivente. Então, no regime da separação convencional, que eu falo que é o regime das grandes fortunas dos artistas de cinema, que casam da televisão, que vão num bom advogado, que fazem um pacto antinupcial bem elaborado, e casam naquele regime que escolheram. Esses lá no direito das sucessões vão ter o direito de concorrência. Agora, do jeito que eu estou falando aqui, parece muito simples, mas nós estamos precisando urgentemente ou de uma lei que regularize tudo isso, porque está havendo muita confusão, ou então uma súmula para nortear as decisões do país. porque várias correntes levantaram a esse respeito desse direito de concorrência. Tem uma corrente que diz, naquela que me filiu, que a herança é uma universalidade. Então, não há, no momento da sucessão, não há divisão entre bens próprios e bens da sociedade conjugal. Porque todos eles fazem parte da herança deixada pela pessoa. Eu sempre falo para os meus alunos, quando eu vou dar aula de direito das sucessões, que quando morre a pessoa, é como se nós jogássemos tudo que era dela dentro de um saco e escrevesse lá a herança. E, para efeito legal, aquilo é bem imóvel, mesmo que seja constituído só de bem imóvel. Até a partilha é considerada bem imóvel. Depois da partilha, cada um volta, o bem volta para a sua origem. Então, não há essa divisão, o que era a meu e a minha ação da sociedade conjugal, os aquésticos. Tudo ele faz parte da herança. Então, a concorrência do cônjuge sobrevivente é sobre uma parte da herança. Se ele for genitor dos herdeiros, ele tem 25% dessa herança. E, se ele não for, ele vai ter uma parte igual à dos herdeiros. Essa é a corrente que eu me filio e que é uma corrente encabeçada pela professora Maria Helena Diniz. mas que está sendo uma corrente minoritária. A corrente majoritária é que o cônjuge sobrevivente só concorre com os bens próprios daquele que faleceu. Acho que esfriou. Não dá mais para eu tomar. Depois eu tomo. Só concorre com os bens próprios daquele que faleceu. divide a herança entre aquésticos, os bens, a ameação dos bens da sociedade conjugal, e os bens próprios. E o cônjuge só vai ter direito nos bens próprios. Existe uma outra corrente, que, inclusive, existe uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, em que é relatora a ministra Nancy Andrigui, que tem uma posição completamente nova, que a posição é de que, em qualquer caso, havendo ou não bens particulares, o cônjuge é herdeiro concorrente. Quer dizer, esse recurso especial do STJ já criou uma nova corrente. Mas a lei é clara. A lei impõe a condição desde que deixou bens próprios. Agora, essa decisão que foi relatora à ministra Nancy Andrigui, que diz que não, que não importa. Deixou ou não deixou bens próprios, o cônjuge é concorrente. Qual foi o objetivo do legislador? Ao determinar que o cônjuge concorre com os filhos. Naquele caso em que o falecido só deixou bens próprios, porque aí não tem meação da sociedade conjugal. Foi uma forma de proteger o cônjuge sobrevivente, porque morrendo a pessoa, deixando só bens particulares, só bens que eram dela, o cônjuge sobrevivente ficaria desprotegido na herança. Então, concorrendo com os filhos nos bens próprios, o cônjuge fica protegido recebendo uma parte daquela herança. Agora, existem também correntes em que discute que se esses 25% que têm direito o cônjuge sobrevivente, desde que seja pai ou mãe dos herdeiros, se existem filiação híbrida, como que nós vamos dividir esse patrimônio? O que é filiação híbrida? Filho do que faleceu e filho do casal. Filho junto com o cônjuge sobrevivente. Então, tem gente que faz uma divisão louca, que o filho do casal herda os aquestos e o filho do falecido só herda bens próprios. Então, todas essas polêmicas e que estão surgindo várias correntes, tem que haver algo para nortear as decisões do tribunal. Porque, senão, enquanto o STJ não se posicionar, editando uma súmula para nortear as decisões do país, outras correntes ainda tendem a ser criadas. Pois bem. Agora, temos também outra influência do direito de família no direito das sucessões, que é o direito real de habitação ao imóvel destinado à residência da família. É uma forma de proteger o cônjuge sobrevivente a não ter que sair do imóvel em que morava com o falecido para partilhá-lo com o herdeiro. No Código Civil de 1916, esse direito de real de habitação só existia no caso do regime de ser da comunhão universal de bens e se havia um único imóvel a inventariar. Era um regime que protegia a sociedade brasileira, porque a maioria dos casais na sociedade tinham apenas um imóvel que adquiriram para nele fazer sua casa própria e, com a morte de um deles, não era obrigado a dividi-lo entre os herdeiros. Tinha o direito de habitação àquele imóvel, mas desde que fosse aquele único. Agora, nesse Código Civil atual, o cônjuge sempre vai ter o direito real de habitação ao imóvel destinado à residência do casal, mesmo que não seja o único a inventariar e mesmo que o regime de bens seja um regime diverso do que o regime comum. Então, qualquer regime de bens, o cônjuge tem o direito de habitar, porque é uma forma de proteger o cônjuge sobrevivente. Lembrando que, nos incisos segundo e terceiro desse artigo 1829, que é que fala desse direito de concorrência, no inciso segundo, a concorrência é com os ascendentes. Aí não se aplica mais o regime de bens, não se aplica mais o direito de família. O cônjuge sempre vai concorrer com os pais do falecido, independente do regime de bens. Em terceiro lugar, o cônjuge, também independente do regime de bens, na falta de descendente e ascendente, ele é herdeiro universal. Ele vai receber toda a criança. Se ele, dependendo do regime, ele vai ser meieiro e herdeiro. Ele vai ser meieiro da metade dos bens e herdeiro da meação daquele que faleceu. Então, aí não se vai se aplicar o direito de família. e uma coisa só para nós entendermos bem e fixarmos a diferença entre o direito de família e o direito das sucessões, porque a tendência do legislador é proteger o viúvo sobrevivente, porque aquele casamento se deu por morte, de uma forma natural. Aquele casamento se dissolveu naturalmente pela morte de um dos cônjuges. é diferente quando o casamento se dissolve pelo divórcio. Eu vou dar um exemplo para nós entendermos bem essa diferença. No caso de um bem que tem uma cláusula restritiva de direito, que é a cláusula de incomunicabilidade, empenhorabilidade, inalienabilidade. incomunicabilidade. Um dos cônjuges é proprietário de um imóvel que tem essa cláusula. Vamos supor que o pai doou para o filho um imóvel, só que impôs essas cláusulas restritivas de direito. E uma delas é a incomunicabilidade. Então, não se comunica com o cônjuge em razão do casamento. Esse casal se separa, o que vai acontecer? Esse bem é incomunicável. Vai, na partilha, vai ficar só para o cônjuge que recebeu por doação. Agora, se houver morte e o que morreu era dono de um bem com essa cláusula de incomunicabilidade, na falta de descendente, na falta de ascendente, ele vai ser herdeiro. Então, esse patrimônio vai comunicar. Por quê? Porque nós estamos no direito das sucessões. Não estamos lá no direito de família que determinou a incomunicabilidade do bem. Então, o importante é que, toda vez que nós vamos analisar o direito das sucessões, nós temos que procurar os princípios norteadores do direito das sucessões e não do direito de família. Quando nós estivermos no direito de família, os princípios norteadores são os princípios do direito de família. E, terminando, a sucessão do companheiro, artigo 1790 do Código Civil, outra loucura do legislador. porque, se nós formos analisar esse artigo, em primeiro lugar, ele está mal colocado no Código. Ele está na introdução do direito das sucessões. Parece que, no projeto do Código Civil, eles não sabem onde colocar, e falam, vamos colocar lá aqui logo na introdução, porque não tem erro. então, ele está mal colocado, a posição desse artigo no Código Civil. E outra coisa, o tratamento é completamente diferenciado. Primeiro, só o caput do artigo 1790, nós acabamos não entendendo, porque, na união estável, os bens adquiridos em comum, o companheiro tem a metade. Então, ele é meiro da metade, ele não é herdeiro. Aí, fala que ele é herdeiro da metade. Então, se ele for entrar com uma ação declaratória de união estável e requerer a partilha dos bens conquistados no período de convivência, ele vai conseguir. Não precisa nem declarar esforço comum, porque basta provar o vínculo de união estável. e depois é dado um tratamento para essas uniões, um tratamento diferenciado, um tratamento de segunda classe, que é encabível diante da isonomia constitucional. Aqueles que vivem em união estável, eles vivem uma relação de fato, não uma relação de direito, mas é uma relação igual. ninguém porta certidão no bolso para falar que sou casado. Por quê? É a forma como se apresenta na sociedade. Tanto vai ser casado como viver com união estável. Agora, a única diferença é como eu sempre repito para os meus alunos, um casamento é um contrato com título. Você fala, não, sou casado, estou aqui minha certidão de casamento. e uma união estável é um contrato sem título. Por quê? Nós vamos entrar com uma ação para gerar o título, para dizer, olha, eu vivo em união estável. A única diferença. Por isso que, quando, no escritório, um cliente vem me perguntar caso ou no caso, eu falo, casa. Porque você tem o título, na hora que não deu certo, dissolveu, ou mesmo na dissolução, por algum motivo dessa sociedade, as regras já são pré-determinadas. Não precisa aprovar em juízo aquilo. Ou, então, faz uma escritura pública para determinar a regra se não quiser casar. Mas, já que vai fazer escritura pública no tabelão, casa já. Já faz, que é muito mais simples. Agora, esse artigo 1790, ele é muito criticado. Inclusive, existem vários julgados no Tribunal de Justiça criticando esse artigo. Existe o... Está aqui. Cadê? Aqui. Se nós fizermos uma pesquisa no julgado do desembargador Caetano Lagrasta, vamos encontrar várias decisões dele criticando esse artigo. E quem critica muito também é o Zeno Veloso. Ele diz assim, o Caetano Lagrasta, não se pode negar que tanto a família de direito ou formalmente constituída, como também aquela que se constitui por simples fato, há que se otorgar a mesma proteção legal, em observância ao princípio da equidade, assegurando-se igualdade de tratamento entre cônjuge e companheiro, inclusive no plano sucessório. Ademais, a própria Constituição Federal não confere tratamento iníquo aos cônjuge e companheiros. Tampouco o faziam as leis que regulamentavam a união estável antes do advento do novo Código Civil, não podendo, assim, prevalecer a interpretação literal do artigo em questão, sob pena de se incorrer na odiosa diferenciação, deixando ao desamparo a família constituída pela união estável e conferindo proteção legal privilegiada à família constituída pelo casamento. E o Zeno Veloso diz, as famílias constituídas pelo afeto, pela convivência, são merecedoras do mesmo respeito e tratamento dados à família matrimonializadas. A discriminação entre elas ofende, inclusive, fundamentos constitucionais. O artigo 1790 desiguala as famílias. É dispositivo passadista, retrógrado, perverso. Deve ser eliminado o quanto antes. O código ficaria melhor e muito melhor sem essa excrescência. Então, toda vez que nós tivermos um conflito em uma sucessão que formos analisar a união estável, nós temos que pedir que seja aplicado o artigo 1829, pela isonomia das famílias e não o artigo 1790 que desiguala essa família informal. E, terminando, finalmente, eu quero deixar para vocês uma... um... um de uns dizeres... Deixa eu tomar meu café, senão vai esfriar. Vai, não esfriou, não. Um dizeres de Pontes de Miranda. Toda vez que a gente precisa citar um autor que fundamenta com profundidade aquele tema que nós estamos discutindo, procuram na obra de Pontes de Miranda que vocês vão achar uma frase que vai fundamentar e que vai levar ao sucesso o pedido de vocês. Diz ele, a cada círculo social corresponde o seu tipo de direito, o seu sistema. Diante das convicções da ciência que tanto nos mostram e comprovam a explicação extrínseca dos fatos. Isto é, dos fatos sociais por fatos sociais objetivamente. O que não pode pretender é reduzir o direito a simples produto do Estado. O direito é produto dos círculos sociais, é fórmula de coexistência dentro deles. Qualquer círculo e não só os políticos no sentido estrito, tem o direito que lhe corresponde. Então, agradeço muito. Eu quero, em especial, agradecer a presença do meu filho, porque eu tenho três filhos. O único que não é advogado está presente na palestra da mãe. Os outros dois que são advogados não estão presentes. Então, eu quero agradecer a presença de todos e, em especial, a presença dele. Muito obrigada. 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 Obrigada.